O prefeito de Teresina Firmino Filho, ao visitar obras de pavimentação do Parque Universitário na Zona Leste da capital, hoje pela manhã, destacou em entrevista pontos da mensagem de reajuste do servidor público municipal enviado ontem à Câmara. Apesar de todas as dificuldades desse ano de 2015, passamos por uma grande crise econômica e obviamente as receitas começam a ter um desempenho bastante negativo. Nós temos que honrar os nossos compromissos com os servidores municipais, especialmente com aqueles que mais precisam, aqueles que ganham R$ 800, R$ 900. Portanto, vamos colocar uma remuneração mínima na prefeitura de R$ 1.000, subindo de R$ 800 para R$ 1.000 e todas as outras categorias que não têm um plano de cargo específico vão ter um aumento de 7%. A prefeitura, portanto, tendo um compromisso e demonstrando esse compromisso com o servidor. Além disso, é necessário dizer que nós estamos dando um tratamento diferenciado ao pessoal de nível médio, que nós sabemos que precisa ser prestigiado dentro da nossa estrutura salarial. Fimino Filho falou também do pedido da GESPISA, que defende 13% de reajuste na tarifa de água a partir do mês que vem. É importante que esse processo seja feito com muita rigidez, com muito critério, e dentro do contrato que efetivamente foi assinado pela GESPISA. No ano passado, por exemplo, a GESPISA pediu um aumento de 10% e a SETE concedeu 2,8%. Especialmente porque no ano passado houve uma queda dos custos de energia. Esse ano a GESPISA está pedindo 13% e é necessário que a gente possa esperar a análise técnica feita pelo corpo lá da SETE. O prefeito lamentou também algumas irregularidades detectadas em ônibus de um dos consórcios do Sistema de Transporte Público na capital e disse que determinou a fiscalização em toda a frota e que não admitirá irregularidades. Nós queremos que seja apurado, não apenas o que aconteceu com esses três ônibus, saber exatamente o que está acontecendo em relação à clonagem de placas, mas ao mesmo tempo nós determinamos a SETRANCE que faça uma checagem geral em toda a frota. batendo, batendo a placa, com a documentação e com o chassi de cada um desses carros, de cada um desses ônibus. É necessário que nós possamos saber exatamente o que está acontecendo nesse setor. O prefeito Firmino Filho falou também da reforma política que começou a ser aprovado a alguns pontos no Congresso Nacional, principalmente sobre o fim da reeleição para prefeitos, governadores e senadores, financiamento público ou privado de campanha. Toda a sociedade brasileira esperava que a democracia brasileira pudesse ser aprimorada neste momento. Vivemos uma dificuldade econômica muito grande, vivemos também uma crise política sem tamanho. Uma das saídas era basicamente renovar, reestruturar o sistema político brasileiro para que nós pudéssemos ter mais esperanças. O fim dessas reeleições chegou no momento certo? Acredito que a reforma política tem que ser feita como um todo. Infelizmente, o que vai acontecer são algumas mudanças pontuais. E mudanças pontuais não transformam a realidade. Acredito que a reeleição foi importante em determinado momento na história do país. Pode ser dispensável no atual momento, mas isso aí tudo tem que ser debatido dentro de um grande processo, de uma grande transformação. Sou favorável à tese do financiamento público de campanha. Por quê? Porque o financiamento dá condições mínimas para que os partidos possam se colocar à disposição do eleitorado, das comunidades.